Fala aí pessoal, beleza? Mais aqui no começo de mais um vídeo aqui, uma comprovação rapidinha de entrega pra vocês aqui, ó. Essa pessoa aqui, ó, tá com o trade ban, beleza? Vamos aqui, ó, é... clicar aqui, polícia de profissionalidade, vamos aqui, perfil, inventário, proposta de trocas, enviei mais algumas propostas aqui, tem que esperar o pessoal aceitar pra poder enviar mais, beleza? 24 pendente, tô aceitando aqui no celular agora, ao vivo com vocês, e tem 20 que já foram aceitas aí que a gente tá enviando, muito brinde sendo enviados, cara, tamo com todos os brindes no inventário, muito brinde, acho que tá tudo liberado praticamente, é, tá tudo liberado já, cara, inclusive as USPs especiais aí, tô enviando bastante delas, e, mano, é aquilo, pode utilizar o código 1NFT no CSGO.net, tem bastante brinde disponível, como eu falei pra vocês, eu adiantei muito brinde, tem muito skin nessa conta, tem uma outra conta com quase mil skin, já também, só esperando aí pra... quando acabar esse estoque já pra enviar, já pra não ter esse problema de ter que esperar liberar brinde, beleza? Então já temos brindes aí, pelo menos ali até abril, a gente já tem brinde aí em estoque aí pra vocês, beleza? Código 1NFT atualmente, pode utilizar, únicos brindes que são comprados, que não ficam em estoque, são os brindes especiais, porque não tem como eu saber quantos que a pessoa depositou, então eu tenho que esperar a pessoa mandar o formulário pra gente poder comprar, porém, esses daí também dá pra fazer rápido por piques, beleza? Vamos aceitar tudo aqui no celular, tô aceitando tudo no celular aqui, ao vivo com vocês, pra maior transparência, a gente pode fazer tudo certinho aqui com os brindes, pessoal, caso você tenha algum formulário e não recebeu ainda, faz tempo que você fez, entre em contato comigo no Discord, ou comenta aí no vídeo aí seu e-mail, pra mim tá verificando, realmente teve uns formulários aí que o pessoal fez errado, o YouTube, ele tava divulgando um formulário antigo nos vídeos, na descrição dos vídeos, eu atualizei, porém, teve gente que fez errado, foi um erro do YouTube, um erro meu, beleza? Então, tipo assim, quem, ó, esse daqui deu erro, tá vendo? Sua HS no pé, menino Nike, deu erro, vou reenviar pra eles, beleza? E, ó, esse daqui eu já reenviei, deu erro, já reenviei pra esse maluquinho aqui, quando o pessoal demora muito pra aceitar, dá erro, as trades vai, no caso, duplicada, beleza? Então, é isso, quem deu erro aí também pode entrar em contato comigo pra acelerar, e quem não recebeu ainda, pode entrar em contato também, que já tá tudo liberado, a gente já entrega pra você, se você quiser, a gente até converte em Pix aí seu brinde. E bora lá, pessoal, código NFT ativo, bastante brinde sendo entregues aí, tudo liberado, é nóis, valeu! Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys, tamo hoje mais um dia no csigol.net, lembrando a vocês, código NFT ativo, brinde sendo entregues, aí no começo do vídeo eu passo a comprovação de entregas pra vocês de mais uma remessa, cara, eu tô comprando os brindes especiais essa semana, e seguinte, mano, tô aqui com 3.599 bônus points, 3.597 de pontos aqui, né, cara, o que vale aqui mais ou menos a 500 dólares, exatamente, a 500 dólares exatamente aqui no csigol.net, e, mano, saiu aqui semana do Harry Potter, 30% de desconto e as caixinhas do Harry Potter, cara, e, mano, hoje a gente vai abrir caixinha do Harry Potter, plataforma 3 Quartz, muito legal a parte da parede lá, a bolinha lá, esqueci o nome desse jogo aqui que tem lá, Hogwarts, né, a escola, Philosopher's Stone, a pedra filosofal e o chapéu, né, cara, o chapéuzinho lá, o clássico. Vamos abrir hoje, cara, do chapéu e... Tô com o Daxman aí, com o Tadão e com o Xaropim, dá um aí, pessoal. Opa! Acho que o M9 tá aí também, não sei se ele ainda tá aí. Dá a saída aí. Beleza, cara, ó, primo, começa aí cada um de vocês vai passar uma caixa de 1 a 4. Escolhe uma caixa de 1 a 4. Vai lá, Tadão. O Xaropim já passou 3. 3. Quantas caixas, Xaropim? 5. Eu falei de 1 a 4, ele falou 5. Ué, 1 a 4, achei que era só o outro. Ah. Ué. A minha faquinha ali, tranquilo. É, Xaropim fez a gente perder já dinheiro, já... Perdemos um pouquinho, perdeu metade. Beleza. Tadão? 1 a 5 e 1 a 4 caixas. Qual caixinha? 3. 3, bora lá. Caixinha do chapéu. Mano, um tanto de faca nessa caixa, cara. Caramba, tem até o idiota. Não, olha lá, tem medusa. Cara, essa caixa aqui tá interessante, mano. A porcentagem de ganhar é pou... Cara, olha aqui. A porcentagem dessa caixa de você ganhar é pouquíssima. A chance de você se dar mal é grande, porém... Cara, vamos abrir só essa caixa? Bora. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Fazer um vídeo dela? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Não, abre todas ali. Não, não. Vamos abrir bônus points. A gente faz um vídeo de cada, mas vamos abrir bônus points? Vocês confiam na caixa do Fallen? Eu confiei em duas dela. Não, cinco. Como vai? Cinco. Aí vem a carambite. Aí vem a carambite. Confia. Carambite. Carambite. Passa, 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 passa. Ai, mano, o caixinha do Fallen... Opa. Ó, de gole. Cara, é bônus points, é de graça, não vamos reclamar. É bônus points, é de graça, não vamos reclamar. Temos mais do que começamos. Temos aqui no inventário, seiscentos e... Cinquenta e... Seiscentos e sessenta dólares. Tá bom. Tá ruim, não. Cara, vamos fazer o seguinte, então. Vai, todão. Um a cinco. Três. Três. Bora lá. Cada um vai passando na cal. A gente vai abrir tudo, seiscentos e sessenta dólares, essa caixinha nova aqui, cara. Cara, achando que a gente se dá mal, é grande. A porcentagem dela é bem ruinzinha, tá? Essa é uma caixa full of win, porém, eu quero tentar, velho. Vai que a gente pega umas duas facas nessa caixa. Ó, beleza. 314, começamos no profit. Daxma, uma, cinco. Ah, duas... Uma modo feche, uma. Modo feche, depois da outra modo feche, daí duas rápidas, tá ligado? Normal. Isso. Tá, isso foram quatro caixas, minha beleza. Bora lá. Qual, Tadão? Tadão não, é o xaropim. É cinco, M9, é cinco. Cinco. Havia a Medusa. Eu confio, hein? Falando a Medusa, eu confio. Uma Light no Strike já seria de bom. Cara, uma OniTaste já não seria ruim, não, cara. É, cara, achando a gente ser um prejuízo nessa caixa, é grande. É grande. Mas se vem uma delas... Minha vez, vou quatro modo rápido. Não. Tadão? M9, aí? M9, tá aí? Oi, oi, oi. Salve, salve. Uma, quatro, M9. Salve. Um gol, quatro. Duas, duas, humilde. Duas. E, M9, o que você acha que a gente vai pegar hoje aqui? Cara, eu não sei por que essa baioneta M9 tá me chamando atenção, cara. Olha o teu trono aqui. Vai, vai, rolar uma faca, mano. Vai rolar uma faca. Tadão, qual? Fez de novo. Rápido, lento? Lento. Vai, bora lá, chapéuzinho. Bora lá, chapéuzinho. É o chapéu seletor, né? Opa! OniTaste, beleza. Cara, não é tão bom, mas é um Profit de 4x. Pagou 3? 4x. Qual o Daxman? Duas vezes e duas vezes. Modo rápido. Cara, é uma K o Daxman, não é duas não, tá? Eu tô dividindo. É. Tá, qual o X-Rapim? Três rápida. Três rápida, bora lá. Ó, duas Neonor em seguida. Eu vou agora uma modo lento. Vamos ver aqui. A Lodge Lodge ali tá chamando, hein? É, a Lodge Lodge é... Só que é muito pouca porcentagem dela, cara. Qual o M9? Três, pra nós pegar aquela Slough ali. Rápido ou lento? É, Lodge Lodge. É, Lodge Lodge Lodge. Vamos pegar aquela Slough bem humilde. Interessante, humilde. Uma, cara, uma Print String ou uma Foo Injector também já seria interessantíssimo, cara. Passa, passa, passa duas saquinhas. Já pensou? É, não quer vir a saquinha, cara. Não, ia ser duas saquinhas e a Medusa. Uma, cinco, três, três. E agora só três. Rápido ou lento? Normal, normal. Normal, bora lá. Tentei sofrer. Olha lá, estamos no prejuízo. É o que eu falei. Essa caixa aqui, ela é uma caixa full all in, pessoal. Full abrir, ela fica ciente que não é uma caixa a chance... Nossa, essa foi a pior. Qual, Daxman? Uma, vamos ser humilde, né? Uma só, modo normal. A chance de sair no prejuízo dessa caixa aqui, pelo jeito que tá grande, cara. Não, mas pensa. Se o cara acerta... Eita. Se o cara acerta uma faca... Vamos meter o louco agora? Pera aí. Eita. Bora lá, pessoal. Bora lá, bora lá. Agora tem que vir a mesma faca. Bora lá, pessoal. Bora lá, pessoal. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Cuspe. Não veio nada, mano. Não veio nada. Aí sobrou pra gente abrir duas. Uma, né? Bola rápido. É. Cara, a gente começou com 4 mil pontos. Temos 3 mil. Tamo no prejuízo, cara. Porém, manos, eu vou meter o louco, guys. Eu quero sair com alguma coisa nessa caixa. Eu vou vender tudo. E, manos, só vai. A gente vai sair com alguma coisa nessa caixa hoje. Ou a gente ripa ou a gente sai com alguma coisa nessa caixa, pessoal. Lembrando, não faz isso que eu tô fazendo. Essa caixa achando de você ripar é grande. Ela é uma caixa win, beleza? Tem caixa muito melhor no site pra você abrir. Porém, eu quero testar essa caixa ao extremo, velho. Bora lá. 10 rápida é lua, hein? 10 rápida? 10. Cara, tá vindo muito salvo. Olha esses aqui, você vem, cara. 10 rápida, Chorupim. Vou confiar na calma, hein? Sim, é lua, é lua. Não, não foi lua. Foi quase o precipício. Passou perto da lua. Essa lua fica dentro do buraco, quase. Se eu fosse assim, ia no contrato agora e depois ia pro armamento. Bora, bora, manos. É o seguinte, guys. A gente vai no tudo ou nada aqui. A gente tá numa loucura. A gente teve azar. Porém, cara, 616. Veio pra gente 208. Caralho, que cal, hein, Todão? Que cal, cara. Relato, depois vai vir pro armamento. 647. E veio pra gente... Pra dois. 360. Caralho, essas cal aí tá difícil, irmão. É, pessoal, acho que eu tenho que arrumar outras pessoas pra gravar, hein? 512 de cal no contrato e veio... É, mano, essas cal aí dá não, cara. Nossa. Dá não. 760 no contrato e veio pra gente... 1.400. Mas tá podre. Nice. Perdemos só... Dois terços. Perdeu só... Daí, cara. Cara. Ai, meu. E... É agora, veio? Tá. Contratou. Veio 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. Manos. Tudo ou nada, pessoal. Eu aceito o hippie. A gente já riscou pra caramba. Eu aceito o hippie. Se não vim, beleza. Eu aceito o hippie. É aquilo. Quem não arrisca, não petisca. Mas também tem que jogar safe. Eu joguei arriscando. Não tem problema se eu perder... Não, não, não. Se eu perder, perdi. Não. Confia. Não. Se eu perder, perdi. Eu vou aqui até o final. E é isso, pessoal. É isso. Bora lá. Perdemos, pessoal. É isso. Foi, cara. Fizemos uma jogada super arriscada. Jogamos arriscando. Acontece. Eu vim hoje pra ou sair com alguma coisa muito top ou pra hippar. Aconteceu. Hippamos. Acontece. Vou começar a jogar mais safe. Também não tem porque se jogar tão louco e ganho que nem eu. Entendeu? É aquilo. Não sigam essas dicas. Apostem com calma, devagar. Vocês têm vários vídeos no canal. Vocês vêm apostando devagar, com calma. Sempre vai dar bom, cara. Dificilmente se vai sendo um prejuízo por conta do bônus. Porém, é isso. Quem gostou, deixa aquele like aí. Se inscreva. Dá um tchau aí, pessoal. Valeu. 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 Tchau.